Música Oi gente! Gente, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu faço esse biscoito frito, que também pode ser assado. Uma massa super prática, rápida, não precisa escaldar. Pouquíssimos ingredientes e o resultado, gente, fica incrível. Então acompanha esse vídeo por completo. Se você é novo e está chegando agora, aproveita e se inscreve. Dê aquele super like e vamos para os ingredientes. Bom, para a gente fazer esse biscoito, né, que é super rápido, que nem precisa descaldar, eu vou utilizar aqui, ó, a medida do polvilho, pessoal, é duas xícaras dessa, só porque não é regra, tá? O que que acontece? Se você tiver um copo aí americano, daqueles maiores, de 250 ml, ou uma xícara parecida com essa, utilizem aí um copo de medida e para cada dois copos desse de polvilho, né, você vai colocar duas colheres de margarina e dois ovos, tá? Aí no final a gente acrescenta um de queijo, tá? Que eu já estou até com o queijo aqui, que eu já coloquei o polvilho, e olha para você ver, ó. Pessoal, se inscreve, comente aqui embaixo, curta bastante esse vídeo, tá? Tá vendo, ó? Foi o bonequinho do canal que falou para vocês, então não se esqueçam. Gente, vamos lá, ó, estou com o polvilho aqui, vou colocar as duas colheres de margarina, primeiro, né, primeira coisa, vou colocar as duas colheres de margarina, ó, assim, tá? Não precisa ser muito cheona. Ó, e agora eu vou misturar, tá? Mas eu vou misturar com as mãos, porque eu vou desmanchar toda essa, toma toda essa margarina, ou pode ser manteiga também, nesse polvilho, vou fazer aquela farofa, tá? Então vamos lá, ó, obeliscando aqui com os dedos, ó, margarina com polvilho. Gente, um biscoitinho muito rápido, chegou uma visita aí na sua casa, faça, porque fica muito gostoso também, tá? Pronto, pessoal, já desmanchei toda a manteiga aqui, a margarina, aí eu vou colocar os ovos. Misturar novamente. Pessoal, ó, vi que tá seco ainda, posso colocar um pouco mais de margarina e mais um ovo. A gente tem que fazer essas etapas devagar mesmo, porque senão você pode passar do ponto da massa, tá? Então eu vou colocar mais uma colher de margarina e mais um ovo. Aí, pessoal, no final aqui, eu vou colocar embaixo, na descrição, no box aqui, os ingredientes e as quantidades que eu utilizei também, tá? Então, ó, vamos misturar. Aí, agora, eu já posso colocar, então, o queijo pra mim terminar de sovar aqui e dar o ponto, tá? Aí, esse queijo que eu tô utilizando, pessoal, é o queijo tipo parmesão, né? Que é o queijo curado aqui da roça. Ele tem bastante sal na fabricação, então eu não vou nem colocar sal na massa. Aí, no final, eu vou provar aqui e vou ver se você vai precisar, tá? Gente, ó, tá pronta a nossa massa. Dois minutinhos, já produzi um biscoito que tanto serve pra assar como pra fritar. Então, assim, ele é ótimo nas duas opções, nas duas versões, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou provar o sal, né? Hum! E como eu falei, como meu queijo já era salgado, tá ótimo o ponto aqui do sal, ok? Vou começar enrolando os assados. Meu forno já tá ali pré-aquecido, tá? A 200 graus. É importante que você pré-aqueça ele. E aí, a gente vai enrolar. Eu enrolo o modelo tradicional, mas isso aqui fica a critério de vocês. Se vocês souberem de uma outra maneira, primeiro eu faço uma bola, né? Depois eu faço esse canudinho, dou essa apertada aqui no meio e fecho ele assim, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Tem gente que faz ele torcidinho, né? Fica muito bonito também. Pessoal, já peço então, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, aproveite, se inscreva, ativa o sininho, curta bastante esse vídeo, comente aqui embaixo de onde você está me assistindo, tá? Assim o YouTube vai recomendar os meus vídeos para mais pessoas e a gente cresce aqui no canal, tá? Bom, vou terminar de enrolar então todos esses biscoitos e aí eu já volto para a gente poder enrolar o frito, tá? Ok? Então vamos lá. Pessoal, aí agora os fritos, já coloquei aqui uma panela com óleo, tá? Acabei de ligar aqui o fogo, acender o fogo, fogo médio, e eu já coloco os biscoitos. Não é bom colocar na manteiga quente, tá? Depois que eu faço assim, eu ainda dou uma torcidinha, tá? Ó. Por que que eu faço essa torcida? Porque ele vai virando sozinho praticamente, tá? Tá? O bom desse biscoito é que ele não estoura, não estoura, não tem perigo, tá? Pode fazer sem medo, não racha, não murcha depois de pronto. Fica muito bom. Pessoal, aqui ó, já tá no ponto, ó. Reparem que ele já ficou douradinho, cresceu bastante. Olha que maravilha que fica. Chega racha, pessoal, ó. Que eles crescem, e fica tão sequinho, que aí na hora que vocês... Eu vou tirar aqui, vocês vão ver que ele seca imediatamente, tá? Então vamos tirar. Aí o que que eu faço? Depois que eu tirar essa remessa, eu espero um pouquinho, né, pro a manteiga esfriar, ou você pode colocar outra manteiga em outra panela, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E ficou pronto, gente, o nosso bolo, muito rápido. E olha só que maravilha, ele fica muito sequinho, quebrando, gente, ó. Ele não murcha. É incrível, pela praticidade desse bolo, né? Então vamos provar? Muito bom, muito gostoso. Vamos provar o assado agora? Ó. Gente, incrível. Como que pode ficar tão bom assim, com pouquíssimos ingredientes, né? Muito bom, muito gostoso. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, espero que tenham gostado dessa receita. Comente aqui embaixo de onde você está me assistindo, eu quero saber onde meus vídeos estão chegando. E é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.